Olá pessoal, já vou mostrar para vocês algumas Phalaenopsis que estão plantadas na árvore. Olha só, essa Phalaenopsis com duas hastes florais, plantada na árvore com fibra de coco, ela está enraizando, olha. Vou mostrar mais essa daqui, gente, para vocês verem para onde vai as raízes das Phalaenopsis. Olha essa daqui. Gente, olha para onde vai a trama de raízes. Ela desce a árvore lá para baixo. Se eu virar aqui, vocês vão ver que olha aqui, gente. Olha as raízes. Bom, essa aqui é outra. Olha aqui, gente, quanta raiz. Essas raízes, gente, elas entram na terra. Olha aqui, olha. A raiz foi lá para a terra, gente, olha. Foi procurar a terra lá embaixo, está vendo? Essa aqui entrou na terra, olha. Olha ela aqui, olha. Entrou na terra. Essa daqui também, olha. Entrou lá na terra. Tem outras aqui também, olha. Olha só, a trama de raízes, olha, gente, olha. Tem várias aqui nessa árvore. O pessoal costuma plantar. Olha aí, para vocês verem, olha. Está vendo que lindas? Algumas raízes sobem lá para cima. Mas uma boa parte entra lá para a terra. Olha o tamanho dessa haste, olha, gente, olha. Aqui tem várias, várias falenópsias. E uns dendróbios também. Mas eu vou fazer um outro vídeo com as outras faus aqui plantadas na árvore, está bom? Então, até a próxima.